Eu tive que fazer assim, apelar pro seu coração pra conseguir essa entrevista, cara. Eu dei uma chorada, que só jornalista sabe o que fazer, tá? Eu tive que falar, te dar entrevista é um prazer, e pra mim, eu acompanho vocês aí, e eu gosto disso, não tem problema nenhum não, o lance foi a correria mesmo, cara, o negócio foi punk, esses últimos 30 dias foram muito punks, cara, assim, loucura total, poucas vezes na história eu me lembro de uma correria tão grande, cara, pra botar tudo de pé, mas, cara... Uma correria boa! Não, eu chorei com você lá no DM, e depois eu imprensei a Cris, eu falei, pô, rapaz, a turnê vai acabar e eu não vou conseguir? Porra, eu tenho que falar, enquanto eles estão na turnê, porra! Não, com certeza! E a turnê tá só começando, rapaz! Pois é! Aquele foi o pontapé inicial, e agora temos aí um longo trabalho pela frente, pra dar continuidade a isso, a entregar esses shows todos nas cidades, nas capitais, enfim... Cara, vocês se estrearam aqui em São Paulo, e eu não pude ir... Ah, você não foi, não? Eu achei que você tinha ido, né? Não, não foi, não, tinha, foi o... Nossos fotógrafos que a gente, a nossa turma... É, porque tinha a galera tua lá, pode criar... É, a gente publicou tudo daqui do Rio, porque a gente tem uma parceria com uma agência daqui do Rio. Mas aqui em São Paulo, bicho, eu fiquei muito triste, bicho, cara, de não poder ter ido. Porque é o seguinte... Mas aqui, você tem chance, você tem muitas chances de ir... É, vai ter um show aqui. Vai ter, em São Paulo vai ter de novo, mas é só o ano que vem. Mas, cara, tem todas as outras capitais pra você colar. E eu te indico duas. Você vai, no final de semana que vem agora, pra Porto Alegre. São três noites no Araújo e Viana, esgotados, graças a Deus. Ou você vai pra... Vem pra Belo Horizonte no dia 8 de outubro. Porque aqui também vai ser a pegada. Eu adoro BH. Vem pra cá, cara, pra você ver. Porque aqui nós vamos conseguir montar aquele circo todo. E eu não sei se a gente vai conseguir montar o circo todo em todos os lugares. São lugares diferentes, né? Porto Alegre mesmo não vai ser o circo todo, porque o ambiente é diferente e tal. Mas aqui em BH vai ser maneiro. Tem que fazer bonito em casa. Puta estrutura pra fazer, pra comemorar os 25 anos, hein? Uma puta estrutura. Eu vi as fotos. Os meninos fizeram algumas fotos pra mim do... Da estrutura mesmo do show. Honra. Espetacular. Espetacular. A gente... Bom, são 25 anos, né? Nós estamos aí há um tempão. A banda virou um rapaz já. Já virou um rapaz de 25 anos e tal. E eu acho que se você tem uma... Isso serve não só pra uma banda, serve pra tudo na vida. Você tem um projeto que tá em atividade. Você tá aí, né? No caso da Gina, nós estamos aí. A banda tá mais viva do que nunca. Nós estamos com gás. Estamos com projetos. A banda está em atividade. Então, mano, temos que crescer. Temos que fazer algo que não foi feito. Temos que correr atrás. Temos que evoluir. Seja no estúdio, gravando. Seja as canções. Aprender fazendo diferente. Coisas que ainda não foram feitas. Se colocar em risco, te arriscar. Tentar realizar os sonhos que ainda não foram realizados. E aí ele falou, cara, é isso. Vamos fazer um showzão, vamos. Como é que uma banda com uma memória de 25 anos fazendo um puta do showzão. É lógico. Vamos quebrar tudo. Claro. É isso. Aqui, vamos voltar no tempo. Antes eu quero dizer o seguinte. Vocês... Eu sou de Espírito Santo. Mas estou aqui em São Paulo. Mas vocês fizeram a trilha sonora da minha vida. A mesma frase eu falei para o PR. Paulo Ricardo. Opa! Grande personagem dessa história, hein? Cara, vocês fizeram shows em Guarapari. Muitos? Muitos. Todos eu estive presentes. Todos eu estive presentes. E em Guarapari tinha uma boate especial chamada Lua Azul. Muito bacana. O que a gente ouvia? Jota Quest. A gente já ia ouvindo no carro, né? De Vitória para Guarapari. A gente já ia ouvindo no carro. Jota Quest, Paulo Ricardo e por aí vai. A turma desse tempo que fazia a gente feliz. Ouvia no carro, ouvia na praia. Porque lá era... Você saía da boate. É, verãozão, né? Verãozão e a gente diretamente para a praia. Dormia cinco minutos e pra praia. Não podia perder. E boate. Todo o final de semana. Vitória saía para se encontrar com os mineiros. Com os mineiros. É, porque sempre tomaram conta muito bem da nossa praia. Nós estamos com um processo correndo aí de uso campeão, né? É, de uso campeão. De Guarapari. É. E a Bahia já vai indo para o mesmo lado também. Daqui a pouco, o outro segura. Que eles têm tudo ali, ó. O uso campeão dos mineiros. É, tudo mineiro. Como diz o Gustavo Tubarão, o humorista daí, né? Ah, o Boa. Ele é muito bom, né? Ah, esse cara é sensacional, rapaz. Eu entrevistei. Menino bom. Uma figura. Uma história linda. Como diz o Guarapari, eles já são donos. Agora eles estão tentando trocar o Cristo Redentor. Muito bom, hein? Ele é forte, cara. Pegou o Cristo Redentor, trazer para cá, botar aqui na Serra do Curral. E aí, levou. Gustavo Tubarão. Eu falei para ele, eu agradeço você ter tomado conta da nossa praia durante muito tempo, meu. Mas olha só, Johnny Quest começou com o nome sugestivo de Johnny Quest. Aquele personagem gracinha do Rana Barbera, né? Daquele desenho legal. Enfim, 1993. Vem cá, eu soube que você teve que fazer um teste para entrar para a banda. Não, vamos lá. Primeiro que eu queria te falar o seguinte. A banda nunca, na verdade, na carteira de identidade, nunca se chamou Johnny Quest. E esse que foi a grande treta que a gente teve que trocar o nome lá atrás. A banda sempre se chamou, desde o primeiro cartaz, J.Quest. E aí, naquela época, os meninos, eu não estava na banda quando o nome foi colocado ainda. Mas assim, a ideia era achar um nome, tipo, brincadeira. Vamos botar o nome de quê? Vamos botar o nome de carro. Maverickus. Maverickus. Não sei o quê. Não, não. Vamos botar o nome de não sei o quê. Série. Ah, não, desenho. Ah, os Herculoides, os Scooby-Doo. Era uma bobagem. Aí, fala, Johnny Quest. Ah, pô, Johnny Quest. É, Johnny Quest. Esse nome é legal. Johnny Quest. Mas, pô, é Johnny Quest. Será que... Aí, um amigo em comum, que é um fotógrafo, o Vebim Padua, que é nosso fotógrafo até hoje, Vebim. Acho que foi um dos caras que mais fotografou de J.Quest. O Vebim era o dono da boate que ia ter a tal da festa. Falei assim, ah, Johnny Quest está muito grande. Vou botar só J.Quest. E aí, a galera... Aí, quando todo mundo viu aquele escrito daquela forma, falou, pô, maneiro. Mas, quando as pessoas perguntavam, por que o nome J.Quest? Aí, não tinha jeito de explicar. Eu falei assim, ah, aquele desenho animado lá. E aí, foi indo. E, putz, ninguém estava dando a minha mínima para o nome. O importante era estar ali tocando. É. De repente, aí a gente fez um contrato, a gente gravou o disco, e aí começou a acontecer tudo. E a gente falava nas entrevistas do desenho. Aí, a galera do desenho falou, vocês estão usando o nome do desenho. Não, não estamos. Não é Johnny, é J. J.Quest. Estão usando, sim, o que vocês falaram na entrevista. Ou vocês mudam o nome da banda, ou vocês vão ter que pagar uma grana. Aí ficou aquela... Aí ficou tudo apavorado. Porque, no momento, a gente achava que a gente ia ter que mudar o nome da banda mesmo. Tinha que mudar completamente. Mudar para outra coisa. Cara, como é que nós vamos mudar o nome da banda? Naquele momento, a gente não era tão conhecido assim, mas era tudo que a gente tinha. Era o nosso nome. E aí, advogados sentaram e conversaram. A gente já estava na Sony Music, os advogados conversaram. E a gente aprendeu algumas opções sem mudar completamente. E aí, uma dessas opções era o J.Quest. J-O-T-A-Quest. Que era o nome que era falado em inglês e em português. Porque ninguém conseguia falar J. A galera não lia J. Lia J. E quando você falava J, aí o cara fala... DJ? DJ Quest? DJ Quest? G Quest? Picho, ninguém acertava o nome da banda. E numa dessas aí, o Tim Maia foi um dos caras que nos chamavam só de J.Quest. Aí J.Quest, os moleques do J.Quest, J.Quest. Porque nós gravamos o Tim Maia, a gente fez homenagem pra ele, aquela coisa tudo. E aí, falou, porra, até o Tim Maia fala J.Quest, vamos botar J.Quest, vamos ver se cola. E aí, colou. Isso foi muito tempo. Sensacional, né? Sensacional. Agora, o que você me perguntou depois? Você falou do nome? A gente foi conversando... Ah, eu perguntei se você fez teste pra entrar na banda. Tem uma história, assim. Como é que é? Você fez teste pra entrar na banda? Não é bem um teste, né? Teste é aquele... Abrimos o teste. Aí você fica ali, faz uma fila e vai entrando cada um. Foi tipo isso. Mas isso, ao longo de, sei lá, um ano. Os caras foram... Né? Eles estavam procurando um vocalista. E aí... Pra banda. E aí passaram muitos caras muito bons ali. Mas banda é diferente, né? Então o cara vai lá, o cara tem que... Aqui a gente quer que seja cica, taxado, não sei o quê. Aí tinha gente que ia lá cantar, não cantava tão bem. Tinha gente que ia lá cantar e não era o que eles estavam procurando. Tinha gente que durava um ensaio e tinha gente que durava dois, três shows. E eles foram indo, assim. E teve um cara que durou muito tempo. Que era o Eduardo Garcia. Um grande... Um cara que cantava muito e tal. Foi quando eu conheci a banda. Eu conheci a banda tocando... Eu mudei pra BH em 93. Eu sou de Alfenas, né? Sul de Minas. Formei lá na faculdade. Já cantava desde os 12 anos de idade. Cheguei aqui com 20, 21 anos. Formei informática. Não acredita. Formei informática. Sou analista de sistemas, estranho e tudo. Eu gostava de algoritmo. Mas matemática era dureza, cara. Eu não era muito bom em matemática. E... Eu sei que... Pô, é muito louco formar informática antes. Numa era pré. Tudo isso que tá aí agora. Quando eu me formei não tinha internet. Não tinha Windows. Não tinha nada. Não tinha nada disso. Não tinha celular. Não tinha nada. Não tinha internet. Era uma era pré-histórica. Mas foi muito legal, assim. Eu gostei de ter estudado e ter feito. E eu vim pra cá pra trabalhar numa agência de publicidade. Que minha prima Marília me arranjou um estágio aqui numa agencinha. Eu vim pra ficar 15 dias. Nunca mais voltei. Eu cheguei a trabalhar em duas agências. E trabalhei com isso uns dois, três anos, assim. E aí foi quando eu cheguei em BH. A cidade tava pegando fogo, cara. Culturalmente falando. O Skank, o Pato Fu, o Virna Lise. Bandas, assim. Tinham acabado de conseguir um contrato com gravadora. Tavam lá num clima, assim. Muito legal. E bandas de todos os jeitos. Tocando nos bares, nas festas de faculdade. Que a confusão. E eu cheguei aqui nesse momento. Então foi maravilhoso. Cheguei na hora certa, no lugar certo. E comecei a rodar os bares da cidade procurando. Eu ia atrás. Eu trabalhava durante o dia. De noite eu ia. Hoje vou ver banda tal. Eu olhava no jornal, assim. Banda tal. Mas não sei o que. E ficava. Fiquei. Foi numa dessas. Eu fui num bar. Veio uma tal de J-Quest. Johnny Quest lá. Funk, disco, soul. E os meninos estavam tocando lá com um vocalista excelente. Eu pirei naquela banda. Falei. Caraca, que banda legal. Nunca tinha visto uma banda tocando funk, soul, disco. Ao vivo. Já tinha visto rock, reggae, MPB. Algumas coisas. Mas eu nunca tinha visto uma banda tocando aquilo. Aquele tipo de música. E eu comecei a ir no bar toda semana. E comecei a levar uns amigos lá. E tava lá. E aí chegando. A gente passava o Samuel dos Can. Que passavam alguns cantores que eu já tava conhecendo na noite. Gente muito boa. Como o Bauxita. Outros caras. Eu falei. Uai, deixa esses caras só enturmados. Vou ficar vindo aqui direto. Uma hora eu acho alguém pra tocar comigo. Bom. Aí o destino foi maravilhoso. A certa altura o Eduardo sai da banda. Pra fazer outros trabalhos. E aí um amigo de um amigo de um amigo. Falou. Tem um cara aí de Alfenas que eu conheço. Que era o Boi. Que era meu amigo. Já tinha tocado comigo. Falou. Ele tá aí e tal. Faz um teste com ele lá. Aí eu fui. Quando eu cheguei. Eu vi que eles eram eles. Porque por telefone. Quando o Márcio me ligou. Ele não falou. Ele falou. O estilo da banda. Falou tudo. Pode ser hoje. Falei, pode. Quando eu cheguei. Eu vi os caras. Falei. Nossa. Esses são aqueles caras que eu tô vendo. Tocar todo final de semana. No boteco. E aí. Nunca mais separamos. Isso foi no finalzinho de 1993. Aí foram 94 e 95. De muita ralação. Boteco. Festa de faculdade. Galpões. Sim, mas os shows lotados. Sempre. Não. Começou vazio. Começou ia duas. Começou três. Começou a sensação de tocar para uma mesa só. Já rolou, né? Isso. Com os putos. Mas muito. O começo foi muito assim. E aí foi crescendo. Jogazinho. Crescendo, crescendo, crescendo. Crescendo. Dentro da bolha grande Belo Horizonte. Belo Horizonte e cidades do entorno. Sete Lagos. De Pinópolis. O mais longe que a gente ia era Montes Claros. Porque lá em Montes Claros eu era famoso lá. Porque foi muita gente de Montes Claros estudar em Alpenas. Então, lá em Montes Claros... Isso foi muito engraçado, cara. Esse dia. Você devia ser um cara que aprontava, né? Eu arranjei um show lá. Porque eu era famoso lá. E lá eu era conhecido como Rogerinho de Alpenas. Rogerinho de Alpenas. E aí arranjei um show para nós de Montes Claros. Sei lá, 93, 94. Por ali no comecinho, né? Tinha acabado de entrar na van. Quando a galera chegou na porta da boate. Tinha aquelas faixas de pano que o cara pinta, né? Hoje aqui... Rogerinho de Alpenas e banda J-Quest. Bicho, o nego queria me matar. Matar esse operinho. E aí... Enfim, tem muita história. E a gente se divertiu muito e trabalhou muito. E aí no finalzinho de 95... Então tinha dois anos que eu estava na banda. Dois anos de bando. Três no total deles, assim. Nós conseguimos um contrato com a Sony Music. Para gravar nosso primeiro disco. E aí nossa vida começa a mudar. 96, a gente muda para São Paulo. Grava o disco. No final de 96, sai o J-Quest. Aquele álbum das perucas e tal. Com as dores do mundo. Encontrar alguém. Animus, fobia. Ah, só a sansastra, né, cara? Então é essa data do lançamento desse disco que a gente conta. São dois aniversários. O dia que eu entrei na banda e o dia que a gente lançou o primeiro disco. E é isso que faz... Esse lançamento da peruca que faz 25 anos. Agora. Que legal. E vocês vieram para São Paulo? Todos casaram aqui? Ou casaram por aí mesmo? Porque você voltou para Minas. Não, São Paulo não. A gente mora aqui, em Belo Horizonte. Em Belo Horizonte. Ah, vocês vieram a São Paulo. Não vieram para São Paulo, né? É, exato. Desculpa. Viemos para São Paulo. Fomos a São Paulo. Gravar o primeiro disco. Foi produzido pelo Dudu Marotti. O mesmo amigo que tinha acabado de produzir o álbum do Skank. E nos indicaram o Dudu. Aí, pô, foi uma grande escola. Gravamos o primeiro disco. Ficamos morando em São Paulo quase uns seis meses, assim. Sem dinheiro nem para pegar ônibus. E foi ótimo. Foi ótimo. Foi muito bom. Foi um tempo, um perrengue, assim, que a gente se lembra com... Pô, a gente acabou o dinheiro nos primeiros dois meses ali. A gente ficava na casa de tio. Fiquei na casa do tio Bosco. Muito tempo dormindo na sala. Enfim. Todas essas coisas. Bendito tio Bosco. Bendito tio Bosco. E tio Bosco te aceda. Meus padrinhos. Rogerinho de Alfenas na sua casa, viu? É, ué. O senhor tem participação nisso, tio Bosco. E aí, cara? Aí, em 96, sai o disco. A gente teve a oportunidade de abrir alguns shows do Skank, São Paulo e Rio, que deram muita visibilidade na época. E aí foi só em 97 que a gente começa a rodar mesmo, assim. Mas eu acho também... A gente vai para o Sul, a gente bomba primeiro no Sul, no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Depois a gente sopa para o Brasil. Sim, vocês têm um pouco de... Não sei. Agora você falou, achei que tem a ver, que o Sul abraçaria vocês com carinho. Com carinho. Isso aí me deu a impressão. Não é por causa do seu cabelo. O Sul tem um lance com uma coisa nova, com um som novo, muito bacana. Tem amigos DJs que tocam sempre por lá, entendeu? Mas o interessante é que BH protege os seus. Isso é muito maneiro, acho muito foda em BH. é que vocês todos de BH e que estão em BH são protegidos. A Ana Paula, que eu amo muito, que fez o BBB e é de BH, ela é protegida por BH. Isso é muita coisa. Mas também ela é uma pessoa fofa. Eu gosto dela demais. E sou um dos que assistem o BBB, para poder comentar, eu sou desses. o BBB é um grande hit, né, cara? Ele é um hit, assim. E como todo hit, ele tem lá, as suas controvérsias, tem gente que gosta, tem gente que entende, tem vários viés, como falo plural de viés, vários viés. Vies. Vários viés. Mas é isso, cara. É isso. É um grande hit. É. Bom, enfim. Aí, Rogério, Túlio, Marco Túlio, PJ e Paulinho Fonseca e Márcio Muzelin, são... É essa a formação de sempre, desde que você entrou. É essa isso. Cara, isso é um casamento, né? Isso é um casamento, uma amizade, uma coisa maravilhosa. 25 anos, quer dizer, dos 25 anos, você tem aí... Você tem aí 22, digamos assim? Não, dessa relação... São 25. Eu te expliquei, 25 anos do lançamento do primeiro disco. Então, tem três anos. Ah, então você já estava. Exatamente. Um pouquinho antes, está ali. De boteco. Eu falo, todos os anos de boteco. Eu dei uma viajada. Eu estou tão ansioso para fazer tantas perguntas. Eu entro... Nossa relação, agora em outubro deste ano, são 28 anos de relacionamento. Putz, cara. De amizade, de parceria, de sociedade, né? Somos amigos, somos sócios, somos parceiros de tudo e a gente virou irmão, né, cara? Porque eu cheguei em Belo Horizonte com 20, 21 anos. Tenho vários irmãos, né? O Sideral, o Andal, a minha família e tudo mais. E minha outra família, que é a família J-Quest, né? Que hoje em dia se intitula J-Crest. Com todos os filhos que vieram. E eu vou te falar, daqui a pouco vai vir neto aí já, cara. Porque as meninas do Márcio e do PJ já estão com 22 anos, 21, 22 anos. E a minha filha acabou de fazer 15. Minha filha vai fazer 15 agora. Daqui a pouco tem os netinhos chegando aí. Família J-Quest. Que coisa linda, cara, isso. E o mais bonito também é a amizade de vocês. Vamos falar de quem compõe. Todos compõem. Você compõe. Com certeza que a gente sabe. Túlio. Eu chamo de Túlio, mas é Marco Túlio. Eu tenho que aprender. Eu só chamo ele de Túlio. Mas o Marco Túlio e vocês dois compõem. Eu sei. O PJ. O lance é o seguinte. Ali a gente, como é uma banda e as coisas acontecem de todos os jeitos possíveis. Desde aquela canção que nasce totalmente de um cara só. O cara chega e fala bicho, a música é assim. A letra é assim. Aí a banda aprende a tocar aquela canção. Um cara só que fez. Aí tem música que um cara começa e o outro... termina, tem música que vem de um groove, uma levada de bateria, uma coisa que o baixo faz. A gente vai construindo uma canção a partir daquilo. A última coisa é a letra. Então, é muito variado a forma de compor. O importante é a banda. A banda assina 95% do seu próprio repertório. porque nós temos parceiro. O Sideral é um parceiro... Meu irmão do Sideral é um parceiro costumaz da banda. Nós já gravamos canções de diversos... grandes artistas, grandes ídolos, como... Já gravamos música do Nando, já gravamos Lulu, já gravamos Roberto. Tem, eu acompanhei isso tudo, cara. As Dores do Mundo, que é a do Hildon. E parcerias mesmo com muita gente. Eu escrevi muitas canções com a Fernanda Mello, que era minha namorada na época. E que a Fernanda se transformou numa escritora. Muito legal hoje. A música do Abraço a gente fez com a Marta Medeiros, que é uma grande escritora gaúcha que a gente bate bola. E de tempos em tempos a gente abre para fazer parceria com outros amigos que estão próximos. mas a maior parte do repertório sempre foi de próprio punho, como diz o outro. A gente mesmo escreve, a gente mesmo vai escrevendo. Eu acho até assim, que existem vários J-Quests dentro dessa mesma banda em termos de estilo e de jeito de fazer levadas e tal. Então você tem um J-Quest mais Groove com a influência da Black Music, do Soul, do Funk, da Disco, que é o embrião da banda e você tem aquele J-Quest mais canções, canções de paz, canções de amor e tal. Esses são os dois principais. Quando você junta isso, é a mesma banda e o que costuma tudo isso é o papo. O papo. O papo da gente. O jeito de falar da vida, o jeito de ver as coisas, o jeito de discutir até os problemas e os pepinos que todo mundo tem. E aí é isso, o J-Quest é esse caldeirão que dentro do que a gente curte de música, que são as nossas influências e referências, a gente vem traçando essa discografia. E, Flauzino, todo mundo te chama de Flauzino ou te chama de Rogério? Tem gente que me chamam de Rogerinho. Rogerinho de Alfenas. Tem Rogerinho, Rogerinho de Alfenas. E tem Flauzino. Muita gente me chama de Flauzino. Eu sempre chamo de Flauzino. E a galera me chama. E os mais chegados, hoje em dia, tudo me chama de Flau. Flau, né? Mas então, Flau, galera mais chegada. Então, Flau, querendo fazer uma cutinha. Não é cutinha, Flau. já fazendo o íntimo. Então, Flau, quero saber o seguinte. Você tem noção que a sua música, a música de vocês, assim, fazem para a gente momentos, sabe? Você faz a música e a gente faz o filme. Está ligado nisso? Que é muito legal. Porque, por exemplo, eu tenho músicas de vocês ligadas a um determinado momento. Toca tal música. Pô, eu estava na praia essa hora, ouvindo, que a gente levava muito... Não tinha aquele som estridente de carro, mas levava as toca-fitas para a praia e botava ali em cima da toalha e caipi vodka. E tomava rumba. É. E caipi vodka para chegar em casa, assim, porque a gente ficava até nove horas da noite na praia, né? Porra. Muito bom, né? É, na época que o sol não era tão quente, né? Quando a gente era jovem, né? Quando a gente era jovem e podia fazer isso. Bom, enfim, mas você tem noção que vocês querem dizer é a trilha sonora, quando eu digo trilha sonora, eu já falei isso no IPR, é a trilha sonora de vários momentos da nossa vida. Porque você lembra de uma música e você, ah, a música te remete a boate você dançando, a música te remete de você, é sua. Então, a música te remete a um show e o que rolou num show, beijo na boca do que você deu no show, entendeu? É. Ah, é praia, é isso. E aí, sabe? Você, você, você não, a gente não escolhe isso, a gente ganha isso de presente da vida. Pois é. se a gente for analisar, acho que a geração dos, pra nós, né, porque eu nasci em 72, então nos anos 80, eu era adolescente, foi maravilhoso. Então a geração dos anos 80, geração dos anos 90, que é a geração que a gente viveu como jovem, vai ficar pra sempre guardada dentro da gente com um carinho absurdo e tudo mais. A nova geração, ela que tá vivendo hoje aqui, ela vai olhar pra, ah, lembra na adolescência, ela vai achar ali o que fez parte da vida dela ao longo daquele período. A nova geração também... Nós ganhamos de presente fazer parte daquela geração de dois anos 90, que é onde o Jota parece, e tudo mais. E a gente teve muito apoio, a gente tocou muito no rádio, a gente teve a MTV, várias instituições nos ajudaram a estar presente no dia a dia das pessoas. cada disco, cada lançamento, cada coisa e tudo mais. Isso é um presente, isso é um, sabe, não se programa isso, você sonha com isso, mas você não... Vamos fazer assim que vai acontecer, não é isso. A gente tava ali no lugar certo, na hora certa, a gente, outras tantas bandas, e a gente acabou fazendo parte do dia a dia do monte de gente. Exatamente. Agora, anos depois, a gente olha com isso e fala, nossa, cara, que legal, a gente olha esse repertório que a gente reuniu e as pessoas têm história com as canções. E a gente também tem histórias com as nossas próprias canções. Sim, sim. Então, o que tá acontecendo agora, acho que o acústico começou com isso, porque aí deu 20 anos, a gente fez um acústico e agora com o J25, que é você ter canções de 25 anos, de 20 anos, que você toca no show, aí o cara tá ali, ele fala, caralho, a minha vida inteira tá sendo costurada nessa canção. Caralho, eu não sei o que você tá falando. Nossa, eu tava lá, nesse dia aconteceu isso, aconteceu aquilo, e nananana. Isso é uma coisa maravilhosa. Então, por isso que é muito louco você chegar agora e por isso que tem que fazer festa e celebrar, porque isso é muita coisa, muito doido. A gente poderia não estar aqui por N motivos. Olha a loucura que foi essa pandemia, quantas pessoas nos deixaram. Nós perdemos um parceiro de caminhada, que é o Lino, que foi o nosso iluminador a vida toda. Ah, sim, o Lino. Por exemplo, mas poderia ter sido a gente, poderia ter sido um de nós e a gente não tá aqui pra contar essa história. Então, tem que celebrar muito, tem que celebrar a vida. Essa coisa de gratidão mesmo da gente estar aqui, vivo, e se divertindo tanto, e curtindo tanto, recebendo tanta energia e tal. Sim. pra galera. E vocês, não é só a geração de 90, foi crescendo, tem uma turma que foi acompanhando. Agora são outras gerações, porque a gente vê, Serginho Grosman é um bom termômetro pra isso, tem uma turma lá, novinha, e você foi, vocês foram, e a galera cantando as músicas. ali tinha uma galera de 20 anos, cara, olha só, galera mais nova. Eu falei que a gente tá, a gente tá comemorando a nossa existência, mas também a nossa insistência. E a insistência. Porque se você fica, o que você ganha ficando, ficando pé, e fica, vamos lá, vamos, 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 é essa possibilidade de você se apresentar pra novas gerações. Se você para, por qualquer motivo que seja, você, ah, não, quero mexer com isso, vou me mexer com, sei lá, qualquer outra coisa, tá bom pra mim, deu pra mim, agora vou, sei lá, vou mudar pro meio do mato, vou criar galinha, sei lá, entendeu? Então vai ficar, não, mas o que eu fiquei, o que eu, a obra construída, pô, tem muito valor, pra mim tá bom, mas você também pode falar, não, eu quero, eu quero continuar, eu quero continuar, então cuida da saúde, vai fazer ginástica, exatamente, pra você conseguir, tá lá igual agora a gente tá assistindo, nossos, nossos grandes ídolos, né? O Caetano, o Gil, o Milton, todos esses caras fazendo 80 anos, Milton, e ali cantando, e vivendo isso, eu quero, eu quero tá com 80 anos fazendo isso, pra não falar do Mick Jagger, o Mick Jagger, eu quero tá com 80 anos, o Mick Jagger é um ET, né? Um ET, não tem condição, tá ali, é um Highlander, não é impossível isso, não pode ser verdade, é um Highlander, mas eu quero, eu gostaria, eu gostaria, olha aqui, eu sei que você tem um lado bem humorado, né? De imitar pessoas, e tudo mais, enfim, né? Não faço isso mais não, nerds da Capitinga, entendeu? Essas coisas você tem que, você tem que tá sempre, é, exercitando, né? Mas esse lado bem humorado, esse lado bem humorado, é o que faz a gente, viver, cara, né? Que faz a gente aceitar as coisas, né? E você tem muito bom humor, e, enfim, percebi também que na pandemia já tá acabando, fazendo sinal, mas eu, pô, tô adorando conversar com o cara, pelo amor de Deus, só um minutinho, aí, é, na pandemia, eu vendo você dar atenção a coisas mais, mais simples do mundo, a gente, todo mundo fez isso, eu acho, borboleta, eu vi uma coisa sua, de uma borboleta na sua mão, voando, e, as coisas mais simples, é, fizeram a gente aprender muito, nessa pandemia, eu também, você, eu acho que a gente aprendeu a ser mais humilde, mais humano, a se ligar, eu, pelo menos, comecei a, eu amadureci, durante a pandemia, eu também, foi um amadurecimento, foi uma coisa que, e agora, cara, eu queria te agradecer pelo presente, que você tá dando pra gente, de, lançar, o, o, estão dando esse presente, e agradecer a você, e, você, é, passe pra toda a banda, o presente que vocês estão nos dando, com o J25, Que isso, cara, eu quero ler, é um puta presente, cara, pra gente, entendeu? Depois de pandemia, pós-pandemia, opa, saiu a imagem aí, pós-pandemia, isso, isso é foda, a gente poder, voltar, e voltar, há muito tempo, voltar, há muito tempo não, porque não tem tanto tempo assim, 25 anos é tanto assim não, e, é um presente foda, com esse show, de uma estrutura espetacular, pelo amor de Deus, a gente tem que agradecer, muito obrigado por você fazer isso, que isso, vocês fazerem isso, e, isso é um presente, que a gente tá dando, pra gente mesmo, eu falei no começo, ah, mas a gente tá nesse presente de água, a banda tá aí, falou assim, galera, a gente precisa, a gente, a gente precisa, a gente merece, a gente, é, está, tem uma coisa até mais louca, assim, e interessante, porque, nós já tivemos muitas oportunidades incríveis na carreira, nós estamos há muito tempo, não já, assim, eu tenho aqui um monte de coisa, tem coisa que você ganha, sabe aquele presente que você ganha, quando você é jovem, e você não dá valor pra ele, quando você tá mais velho, como agora a gente tá, eu tenho 50 anos de idade, eu sou o mais novo da banda, e tudo mais, e você ganha uma coisa, e você fala assim, nossa, cara, agora sim, agora eu vou aproveitar, você tem maturidade, pra, pra entender o tanto que aquilo é importante, tanto que aquilo vale, o quanto aquilo vale, pra sua vida, e pra, enfim, pra gente que acompanha, então, eu que agradeço, a todo mundo que tá com a gente, mas a gente se sente presenteado, com essa turma, viver nesse sonho com a gente, cara, porque é um sonho, sabe, é um espetáculo grande, espetáculo caro, e a gente tá fazendo esses investimentos todos, sozinho, a gente tá aí, vamos fazer, vamos fazer, porque a gente merece, a galera merece, todo mundo merece, e com certeza isso vai trazer novas emoções pra gente, e a gente vai evoluir com isso, então, vambora, vamos meter o palco, vamos que vamos, vê se vai em Vitória, tá, a galera te adora lá, não, então, você fala mais cedo, Vitória é dia 1º de outubro, ah, então, Vitória eu tenho casa pra ficar, uma semana antes de Belo Horizonte, a gente vai pra Vitória, sábado, no outro sábado é Belo Horizonte, ah, então, joia, eu vou tá lá, aí você escolhe, eu vou escolher, porque eu vou, e quero, avisa que eu vou perturbar, porque eu vou entrar no camarim, olha só, antes da gente terminar, eu vou ter que entrar, não tem jeito, meu irmão, eu não tenho que entrar, eu tenho que entrar, valeu demais, ficou ótimo, ficou ótimo, não embolei agora não, eu só quero te dizer, eu não sabia que era de vídeo e tudo, é, é, é o vídeo que vai subir, não, mas tá, tá ótimo, minha barba branca, tá ótimo, pra, 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 pra cinquenta e pouco, cinquenta e nove anos, você tá bom demais, cinquentinho, que eu fiz esse ano, lá é o seguinte, olha, olha só, meu nome de verdade é Rogério Oliveira, de Oliveira, aí você tem dois Paulos, que é o, Paulo Júnior, que é o PJ, e o Paulo, é, Paulo, é, Paulo, como é que é o nome do Paulinho mesmo? Paulo, esse aqui é Amado Fonseca, aí você tem o Marco Túlio e o Márcio Túlio, é brincadeira um negócio desse? É uma redundância total. É uma redundância total, exatamente. Ah, que papo delicioso, eu queria ficar amanhã inteira aqui conversando com você, viu, vou te falar, cuidado pela generosidade sua.